Fala galera do Breja Maníacos! Você pediu, a gente atendeu! Serra Malte! Serra Malte! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. O Breja Maníacos hoje trazendo uma das mais pedidas de Serra Malte. É uma Puro Malte, uma Premium Lager. Essa cervejaria que vai contar um pouquinho da história do nosso relatão. Cerveja que nasceu em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, em 1953. É, Getúlio Vargas que fica apenas a 1.054 km aqui do Rio de Janeiro. Ah, pertinho. Em 1980 foi adquirida pela Antártica. E Antártica, todos nós sabemos da história, fez a fusão com a Brama e depois agora virou o quê? O quê? O quê? Ambé. Ambev. Ambev. É uma cerveja que tem água, malte, lúpulo e antioxidantes. Vamos beber essa belezura. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que eu já estou cheio de sede. A harmonização é aquela harmonização típica de bar, né? Salaminho. aí a gente trouxe aqui um amendoinzinho assim. Amendoinzinho. 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 Fábio, comprou por quanto? Essa eu comprei por R$3,79 a garrafa. R$3,79. Cara, não é baratinho não, porque é o quê? R$300,00 e? R$300,00 e R$300,00. R$300,00 e R$300,00. Ela vende de qualidade, né? Famosa Cracudinha. R$300,00 e R$300,00 e R$300,00. Ela vende de qualidade. Qual a história dela, Fábio? Bom, em 1953, ela, em 1953, ela foi fundada e ela era uma maltaria e ela trocou de nome. Ela se chamava, primeiramente, Cervejaria Ruskel, depois virou Cervejaria Polca. Em 1957, ela levou esse nome que está até hoje, que é a Serra Malte. Vale lembrar que, em minhas pesquisas, eu vi que ela não era uma cerveja por malte de uns anos para cá, ela se tornou uma Prime Lager. Uma cerveja por mal. Sem delongas, saúde. Quem quer começar a falar dela aí? Fábio, vai você, vai você, vai você, professor, que está dando. É, fala que eu bebo. Olha, eu vou confessar que eu gosto muito dessa cerveja. Sempre que eu encontro um preço legal no mercado, para mim, é um aspecto negativo da Serra Malte. Você vai no mercado e você paga R$3,79 numa garrafinha dessa, R$200,00. Se tiver uma Heineken no mesmo preço, eu não vou comprar. Se tiver uma, alguma outra, assim, uma Eisenbahn, no mesmo valor, eu também não vou comprar a Serra Malte. Então, já vou de nota. Para mim, é nota 8. Por causa desse... Detalhe. Mas é uma cerveja que eu gosto. É, cara, o sabor dela é muito bom. Então, já falo das minhas considerações, a gente sente a presença do álcool mesmo. É uma porradinha de 5,5. Gostosa. Devido ao preço, eu dou nota 9. Eu acho que é uma cerveja que ela não perde, ela... Não é que ela não perde, ela recupera aquela essência de cerveja antiga, cerveja boa, na época que a Brahma era uma cerveja de qualidade. Ela remete um pouco a isso. E, por ser nacional, ter toda a história conosco, uma cerveja de qualidade, a nota é 8,5. Então é isso aí, galera. É isso aí. Harmoniza com amendoim, churrasco, opa, cago meu dente. 8, 8, 9. Então, pessoal, curtam, compartilhem, comentem no nosso vídeo, sigam a gente no Instagram, a gente vai colocar uma promoção aí pra ganhar um copo da Overhop e uma garrafa da Overhop também, que a gente vai fazer uma parceria lá com mistura clássica Tap Container, lá da da Food Park Carioca. Então eles vão sortear isso daí com a gente. E fica ligado que você pode estar aqui com a gente também um dia. A gente está querendo fazer essa interação com vocês, chamar, principalmente quem é do Rio, né? Porque não tem como a gente pagar passagem ainda pra vocês, que está bem caro. Agradecer também a indicação que vocês continue indicando. Se vocês quiserem, começa a conversar com a gente que de repente a gente rola um convite aí pra vocês gravarem aqui com a gente. Beleza? Vamos dar um alô aí pro Felipe Vaz que eu respondi pessoalmente na minha conta particular lá o pedido dele. Valeu, Felipe. É todo mundo que pediu aí a Serra Malte. Valeu, valeu. Boa cerveja, hein? E se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.